O que é Jesus antes de Cristo? O que é Jesus antes de Cristo? Ele é conhecido na Bíblia como um homem de fé. E eu queria fazer a leitura do texto bíblico lá no livro de Gênesis, no capítulo 12, no versículo 1 e 2, a respeito desse homem chamado Abraão. Nesse momento, ele ainda é conhecido como Abraão. A palavra de Deus diz assim, Então o Senhor disse a Abraão, Saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Alguns anos atrás, poucos anos atrás, há dois anos atrás, se eu não me engano, eu ouvi do pastor Steve Teams, um pastor inglês, que é diretor da Atos 29, da rede a qual nossa igreja faz parte. Ele esteve aqui no Brasil, numa das nossas conferências, e ele disse o seguinte, que existem três palavras que, de certa forma, resumem a Bíblia. Isso que ele falou me chamou muito a atenção. Resume aquilo que Deus está falando conosco, do início ao fim. Que Deus está falando com o homem a todo momento. A Bíblia possui mais de 750 mil palavras, mas essas três palavras podem resumir toda a Bíblia no que diz respeito àquilo que Deus fala conosco a todo momento, que é, confie em mim. Essas três palavras, de certa forma, resumem aquilo que Deus fala com o seu povo, do início ao fim. E nós vemos aqui um relato na história desse homem, Abraão. E para a gente entender um pouco aquilo que nós lemos, eu queria fazer uma ilustração, eu queria fazer, na verdade, um exercício com vocês. Quantos de nós, quantos de vocês não gostaria de receber o convite para fazer uma viagem, ganhar de presente... Para onde você está indo? Quantos de vocês gostariam de receber essa viagem? Porque pode ser uma viagem, sei lá, para o Caribe, mas pode ser... Eu não vou arriscar falar em nenhum lugar aqui, vai que tem alguém que... Enfim, eu vou me complicar. Então, sem saber o destino, eu acho que dificilmente... A primeira pergunta que a gente faria é o seguinte, você ganhou uma viagem, você não vai pagar nada. Totalmente grátis. O que você vai falar? Mas para onde é essa viagem? Mas se você fala, não, você ganhou uma viagem para o Havaí, para quem gosta de praia, ou para quem, sei lá, curte neve, você vai esquiar lá... Aonde, Eric, é bom para esquiar? Colorado. Então, você vai para a Flórida, passar 15 dias na casa do Pastor Jay. Mas se você não sabe para onde está indo, a primeira pergunta seria essa. Nós teríamos dúvida. Quem aceitaria uma viagem, um prêmio maluco desse? Mas, se eu chegar para a minha filha de dois anos, a Alice, e falar assim, Alice, vamos viajar? Ela vai falar, vamos embora. Ela não vai perguntar para onde. Ela pode até perguntar, mas eu posso falar o nome de um lugar que ela nem imagina aonde é esse lugar, que ela vai comigo. E por que que, dificilmente, nós aceitaríamos o convite para uma viagem, mesmo que completamente de graça, para um lugar que a gente não conhece, mas uma criança de dois anos aceitaria o convite do seu pai para fazer uma viagem para um lugar que ela nem imagina aonde seja? Porque a minha filha de dois anos, ela aceitaria esse convite, não porque ela está interessada, porque ela tem interesse no destino, mas porque ela confia em quem está levando. E o chamado de Deus para nós, a cada dia, é confiar nele. E quando a gente olha para a história de Abraão, o que nós lemos nesse trecho da história de Abraão, nós vemos Deus fazendo exatamente isso com Abraão. Abraão, eu vou tirar você da sua casa, do meio dos seus familiares, você vai sair da casa do teu pai, da tua terra, da onde você tem conforto, da onde você conhece, e você vai para um lugar, só que eu não vou te falar para onde você está indo. Nem vou apresentar para você as condições dessa viagem. Então, nesse trecho, nós vemos que, de fato, a afirmação do pastor Steve Teams, como eu falei, de que confie em mim, são três palavras que resumem o que Deus fala com o seu povo em toda a Bíblia, faz sentido. O chamado de Deus para nós é confiar nele. Isso é a fé. A fé não é necessariamente acreditar que Deus vai realizar o que nós queremos que Ele realize. Fé não é simplesmente acreditar que Deus vai fazer algo que nós esperamos que Ele faça. Fé não é pensamento positivo a respeito de algo que eu quero. Na verdade, a fé é uma palavra muito popular, mas também muito deturpada. Está até na moda. A gente vê muito as pessoas usando camisa, fé, foco, força e fé, hashtag. A pessoa está malhando foco, força e fé. Bota lá, posta no Instagram. É uma palavra muito popular, muito comum, muito usada. Mas a fé não é fé pela fé. Não é fé em si mesmo. Não é fé nas minhas habilidades, nos meus recursos. Mas fé é aquilo que nós vemos aqui em Gênesis 12, 1 e 2. Fé é algo que nós encontramos na Carta aos Hebreus, no capítulo 11, onde nós vemos uma sessão que descreve exemplos de fé na Bíblia. E quando a gente olha para esses exemplos de fé e aquilo que Deus fez através da vida daqueles homens e mulheres que Deus descreve lá na Carta aos Hebreus, no capítulo 11, nós vamos ver que ali estão pessoas descritas que não simplesmente tiveram um otimismo surpreendente a respeito de algo. Não eram pessoas que acreditavam que possuíam um sonho de realização pessoal e acreditaram de forma muito forte que Deus realizaria aquilo. Fé não é um sentimento de otimismo cego e forçado, baseado naquilo que eu espero. Não é acreditar em algo apesar de evidências. Isso, na verdade, é superstição. A verdadeira fé bíblica é uma obediência confiante à palavra de Deus, apesar de circunstâncias e consequências. A fé, ela funciona de maneira simples. A fé é o seguinte, Deus fala através da sua palavra, nós ouvimos quando lemos a sua palavra e confiamos na palavra de Deus e agimos de acordo com ela, a despeito das circunstâncias e das consequências. As circunstâncias podem ser impossíveis, as consequências podem ser assustadoras, podem ser desconhecidas. Ainda assim, obedecemos a palavra de Deus e cremos que Deus fará aquilo que é certo e melhor, porque nós somos pessoas de fé. Fé está muito mais ligado a confiar em quem Deus é e aquilo que Ele vai fazer, apesar do que Ele vai fazer, do que simplesmente acreditar que Deus pode realizar algo que eu espero que Ele faça. e eu queria falar sobre três características que resumem, talvez, a explicação do que é fé. E a primeira delas é a certeza. Essa certeza significa que o cristão, a fé é o mesmo, a fé está para o cristão o que está o alicerce, a base, a fundação para uma casa. É a certeza que nos dá convicção, que vem através do aprendizado, da compreensão da palavra de Deus, do conhecimento a respeito daquele que é o autor da nossa fé. Na medida que eu conheço mais a Deus, que eu aprendo mais sobre a Sua palavra, eu vou me tornando uma pessoa de fé. A minha fé vai sendo alimentada. Quanto mais eu conheço a Deus, mais fé eu tenho. Ou mais fé Deus me dá. Então, assim podemos dizer que ter fé é estar seguro das coisas que se esperam. A fé do cristão é o meio que Deus usa para lhe dar confiança e segurança de que as promessas de Deus serão cumpridas. Então, o primeiro aspecto da fé é a certeza, que vem através do intelecto, da compreensão, do aprendizado da palavra de Deus. Isso produz fé. Mas a fé, ela não fica só no campo da racionalidade. A fé não fica só no intelecto. A fé não fica só no conhecimento frio da palavra de Deus. A fé produz convicção. Mas você pode falar, mas certeza convicção não é a mesma coisa? Eu dividi em dois aspectos diferentes. A convicção ligada à experiência. Da mesma forma que também nós não conhecemos a Deus somente através de experiência. Senão seria um misticismo. Uma fé baseada em emoções. Somente no que eu sinto, mas sem fundamento, sem conhecimento. Mas também, na medida que eu conheço a Deus, eu me relaciono com Ele, porque o Deus que nós cremos, que servimos, é um Deus relacional. e Ele se relaciona conosco. Eu conheço a Deus, eu aprendo sobre Ele e eu me relaciono com Ele. E essa convicção íntima dada por Deus, gera em nós a certeza de que Ele cumprirá o que prometeu. é a presença no coração da fé recebida de Deus. É a convicção suficiente de que Ele cumprirá a sua palavra. Então, nós temos a certeza, nos dá convicção, nós aprendemos sobre Deus, nos relacionamos com Ele, e automaticamente gera em nós o terceiro aspecto, a terceira característica da fé, que é o testemunho. Testemunho é o resultado natural de quem conhece a Deus, intelecto, e tem intimidade, tem experiência, se relaciona com Deus. Quem tem uma vida de devoção a Deus. Quem conhece e vive com Deus se parece com Jesus. O livro do profeta Isaías, no capítulo 45, versículo 8, vai dizer que salvação e justiça brotam da mesma fonte, tem a mesma raiz. Um cristão sem testemunho, na verdade, é um cristão com problema de fé. Fé não está baseado naquilo que você conquista. Fé é o quanto mais você se parece com Cristo. Fé está ligado muito mais a quanto você obedece a Deus, quanto mais você se submete a Deus. Isso é ter fé. Logo no início da história bíblica, nós vemos Deus atuando dessa forma, através de homens de fé. Deus criou o homem, fez uma promessa que, através desse homem, formaria um povo, e a gente aprendeu isso há duas semanas atrás, quando nós falamos sobre Adão. Deus, Ele forma o primeiro casal, e, através desse casal, Ele formaria um povo para si. Esse homem, esse primeiro casal, desobedece a Deus. Por que faltou o quê? Fé. Qual foi o pecado de Adão e Eva? Não acreditar naquilo que Deus falou e acreditar na grande mentira do inimigo, a grande mentira da serpente. foi falta de confiança em Deus. Deixou de acreditar, de confiar na verdade, para confiar em uma mentira. E nós vemos, depois, o exemplo de Abraão. Deus, Ele chama esse homem e promete formar seu povo através dele, como nós vimos. E por que Abraão foi conhecido dessa forma? Eu queria ler com vocês o texto de Hebreus 11, capítulo 11, versículo 8, 9 e 10, que diz o seguinte, o texto vai ser projetado ali, a palavra de Deus diz assim, Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, coerdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Nesses três versículos, nós vemos a fé de Abraão como foi colocada em prática. Nós vemos o primeiro resultado da fé de Abraão, testemunho. Abraão testemunhou a fé de que forma? Obedecendo a Deus, se lançando no vazio para um lugar onde ele não sabia, porque ele confiava, não para onde ele estava indo, mas em quem estava enviando. Ele confiava em quem estava enviando. Deus chama Abraão para um lugar que ele não sabia onde era, que não conhecia, e ainda assim ele foi, porque ele conhecia o seu Deus, e isso bastava para Abraão. Ele se lançou. Fé é se lançar na vontade de Deus. Deus não mandou Abraão para uma terra que ele não conhecia à toa. A ênfase dessa sessão da palavra de Deus é sobre a promessa de Deus e sobre os seus planos para a nação de Israel. A nação de Israel começou no chamado de Deus para Abraão. Deus prometeu a Abraão um filho, Abraão e sua esposa Sara, a eles Deus prometeu um filho, e eles tiveram que esperar 25 anos para o seu filho Isaac nascer. Eles esperaram 25 anos para o cumprimento dessa promessa. Seu filho Isaac, filho prometido, gerou Jacó e Esaú, e foi Jacó que de fato constituiu a nação de Israel por meio dos seus 12 filhos. José salvou o povo de Israel na terra do Egito e Moisés libertou o povo do Egito. Então nós vemos que Abraão, pela fé, se lançou ao vazio, se lançou a um lugar que ele não sabia onde era, porque acreditava em quem Deus era e que o propósito de Deus através da vida dele era muito maior do que a sua própria vida. Irmãos, mas isso não foi fácil para Abraão. Não foi simplesmente Abraão um herói que confiou em Deus e foi, e tudo foi fácil para ele. Ele esperou 25 anos para ver o primeiro fruto, o primeiro grande fruto do cumprimento dessa promessa que era a vinda do seu filho, porque a palavra de Deus diz que dele faria uma grande nação. Abraão e Sara foram pais de Isaac numa idade onde humanamente não era mais possível ter filhos. E para mim, meus irmãos, a espera é uma das disciplinas mais difíceis da vida. Mas, no entanto, a fé autêntica é capaz de esperar pelo cumprimento dos propósitos de Deus no tempo de Deus. Eu fico imaginando 25 anos esperando por um filho prometido. Não simplesmente 25 anos esperando pelo primeiro filho, mas 25 anos esperando por um filho que Deus havia afirmado que viria. Não sei quantos de vocês, meus irmãos, passaram pela experiência de ter que esperar por um filho. na nossa casa nós tivemos uma espera de seis anos pela Mariana, nossa primeira filha. Não uma espera que nós premeditamos. Uma espera que a gente não entendia o porquê tanto tempo. E é uma disciplina difícil. O tempo de espera é difícil. mas ela veio graças a Deus por isso. Talvez você tenha passado por um momento de espera por algo na sua vida. Talvez você esteja passando por esse período de espera. Mas quando nós entendemos quem Deus é e olhamos por exemplo de Abraão, nós vemos que pela fé Abraão obedeceu e foi. Ele obedeceu sem saber para onde estava indo. Abraão, durante essa sua espera, durante essa sua ida, durante essa sua viagem, ele viveu em tendas, viveu como um estrangeiro, peregrino no mundo, tinha que estar pronto para se deslocar a qualquer momento quando Deus assim ordenasse. Os cristãos de hoje também são estrangeiros, nós somos estrangeiros nesse mundo. A primeira carta de Pedro diz que nós somos peregrinos. Abraão tinha os olhos voltados para a eternidade. Ele viveu olhando para a cidade celestial e por isso ele foi, por isso ele obedeceu. Então nós entendemos que a verdadeira fé é a convicção que nós temos a respeito da palavra de Deus, do nosso conhecimento de Deus, da nossa experiência com Ele que gera em nós testemunho. E isso me faz olhar para o nosso país, que da década de 70 para cá houve um crescimento exponencial da igreja chamada evangélica. Mas ao mesmo tempo da década de 70 para cá o que nós vemos crescer na mesma proporção no nosso país é a corrupção, o adultério, o divórcio, a violência, o crime, a desonestidade. E até que ponto o crescimento exponencial da igreja não deveria estar relacionado diretamente com a diminuição exponencial dessas coisas que eu falei porque a verdadeira fé produz o que? Testemunho. A fé não é simplesmente acreditar que Deus pode realizar e quantos, quantas pessoas, talvez quantas pessoas que você conhece se convertem e não são convertidas, se convertem a um Deus que ele acredita fé em algo que ele quer que aconteça e não simplesmente confia em um Deus que ele deve se submeter. Às vezes nós vemos crentes nominais sem fé porque continuam acreditando ou acreditando fé em outras coisas que não é Deus. A transformação meus irmãos ela não acontece a partir de um poder humano, não vem de cima para baixo, a verdadeira transformação vem através de vidas redimidas, pessoas de fé que testemunham a Deus aqui no mundo. Enquanto não houver um avivamento genuíno de uma igreja que se pareça com Cristo, a realidade do nosso país sempre parecerá a mesma, independente do crescimento institucional da igreja de Cristo, da igreja, melhor dizendo. Enquanto cristãos forem corruptos, conviverem pacificamente no seu meio com adultério, fofoca, maledicência, estelionato e toda a natureza de pecado, Cristo não vai ser testemunhado, porque a verdadeira fé produz testemunho. Existe um pastor norte-americano chamado Burke Parsons, que ele diz o seguinte, o fato de ter fé, o fato de ter uma igreja em cada esquina, não significa que o evangelho está sendo pregado em cada esquina. Um outro pregador, pastor brasileiro, que inclusive vai estar terça-feira aqui no Restor Brasil, se você tiver disponibilidade, terça-feira de manhã você está convidado, o Jonas Madureira, ele fala o seguinte, falso evangelho, mas falsa conversão é igual a falso avivamento. Onde eu estou querendo chegar com isso? Abraão creu em Deus e foi para um lugar que ele não conhecia, para que a partir dele Deus formasse um povo. Abraão não foi perfeito, nem a nação de Israel era o propósito final de Deus. Abraão, mesmo obedecendo a Deus e confiando para onde Deus estava enviando, mesmo ele sem saber onde era, para onde era que ele estava indo, em outro momento da sua vida, sua fé falhou. Como nós falamos, Deus prometeu a Abraão, o que? Um filho. E a espera abalou a sua confiança em Deus e fez com que ele desobedecesse a Deus. E o que aconteceu? Abraão, ele teve relações com uma de suas empregadas e teve um filho. ele quis dar um jeito na agenda de Deus. Ele quis ser o seu próprio senhor. Deus prometeu um filho. E Deus prometeu a ele um filho com sua esposa Sara. Já que isso não estava acontecendo, ele resolveu dar o seu próprio jeito. Ele pecou assim como os nossos primeiros pais pecaram. Como os nossos primeiros pais pecaram, Adão e Eva, eles se rebelaram contra Deus. Eles acreditaram na mentira de que se eles desobedecessem a Deus, eles seriam iguais a Deus. Portanto, não estariam mais submissos a Deus, mas teriam uma vida divorciada, desassociada de Deus e seriam seus próprios senhores. A tentativa de Abraão de ter relações com a sua empregada e ter um filho que não era o filho, da forma como Deus havia prometido para ele, foi uma tentativa de Abraão ser o seu próprio Senhor. Se Deus não está dando o jeito dele, eu vou dar o meu jeito, eu posso fazer aquilo que Deus não está fazendo. Nós vemos Abraão fazendo dessa forma. Isso teve consequências terríveis na vida de Abraão e da sua esposa Sara. Ele sofreu consequências por causa da sua falta de fé. Mas apesar disso, Deus manteve fiel a sua promessa. Deus se manteve fiel a sua promessa. E o que nós aprendemos com esse exemplo de Abraão? Embora ele seja classificado ali numa divisão e esse título, gente, lá de Hebreus 13, não é... A Bíblia, ela possui títulos em determinadas sessões para facilitar o nosso entendimento. Então, talvez você conheça, você que já é familiarizado com a Bíblia, conheça Hebreus 11 como a galeria dos heróis da fé. Mas, o autor aos Hebreus, iluminado por Deus, inspirado por Deus quando escreveu, ele não deu esse título. Porque, se você tiver uma compreensão errada dessa sessão, você pode agir, talvez, da mesma forma que alguns religiosos judeus do tempo de Jesus agiram e acreditar que Abraão era o seu herói. Mas Abraão falhou. Em João 8, 42, Jesus conversando com esses religiosos judeus, ele diz o seguinte, alguns que se diziam o quê? Filhos de Abraão. Ele vai dizer o seguinte, disse-lhe Jesus, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Abraão, ele não foi perfeito. Apesar de ser um exemplo de fé, apesar de ter agido nesse momento em que Deus chama ele para ir para um lugar onde ele não sabia e em algum momento ele errou. Abraão não foi um herói, não há outro herói. A fragilidade dos heróis. Nós estamos vivendo, de alguma forma, meus irmãos, não estou querendo polemizar nem fazer juízo de valor sobre nada, mas vamos tratar de hipóteses. O que está, todo momento se liga à TV, toda essa repercussão, toda essa confusão sobre a ação de hacker, vazamento de informações e tal. Eu não sou advogado, talvez um dos grandes erros de pastores é querer ter opinião formada sobre todas as coisas e nós não somos detentores do conhecimento de todas as áreas. eu não sei se está errado, se está certo. O que eu estou falando é o seguinte, se por acaso teve alguma ilegalidade naquelas conversas, o que isso prova? Prova que todas essas pessoas condenadas são inocentes? Não. Ah, mas cometeu crime e você vê pessoas não admitindo a hipótese de um juiz que fez muito, trouxe muitos benefícios para o nosso país nesses últimos anos, sendo acusado ter feito algo errado. Meus irmãos, embora não anule o resultado bom, é possível que pessoas façam coisas boas com motivações erradas, até por meios errados. O problema são as pessoas que depositam em homens a figura de um herói e é o que mais a gente viu, o juiz com roupa de super-herói, a gente trocando o perfil da rede social com a cara dele, a nossa identidade não está nessas pessoas, não está em ninguém. E a gente vê, gente, esse tipo de idolatria não é particularidade de lado A, lado B, nós vemos idolatria em todos os lados, acreditando perfeição em pessoas, de uma forma que quando alguma possível falha de alguma dessas pessoas que a gente de alguma forma idolatra, aparece, nós não admitimos a possibilidade de erro e se não houve crime, glória a Deus por isso, caso não haja crime, você pode ter certeza, se ele não pecou, não errou nesse aspecto em alguma outra área da vida, ele peca, assim como eu peco, assim como você peca, assim como Abraão pecou, assim como Abraão que é conhecido como pai da fé, também falhou a sua fé. em Filipenses 2, do versículo 5 ao versículo 11, nós vamos entender o propósito do testemunho de fé de Abraão. A palavra de Deus diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima da mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. O que eu estou querendo falar com isso? É que há um Abraão, melhor e verdadeiro, que atendeu também o chamado de Deus para deixar o seu lar e todo o seu conforto, partindo ao vazio, criando ali um novo povo de Deus que é a sua igreja. Mas diferente do primeiro Abraão, Jesus Cristo, como nós lemos aqui, Ele foi obediente até a morte. Por isso, Cristo é o nosso Salvador. Ele obedeceu até o fim. Ele não falhou, Ele confiou no chamado do Pai, se lançou ao vazio, se despiu de toda a sua glória, se esvaziou e veio o nosso encontro e viveu a vida perfeita que eu e você não somos capazes de viver, para ser o sacrifício, para levar sobre si a morte que estava reservada para mim e para você, pagando a pena do pecado que estava reservada para mim e para você em nosso lugar. Mas a nossa esperança é que o nosso Salvador, Ele ainda vive, porque Ele não simplesmente morreu, mas Ele venceu a morte e no terceiro dia Ele ressuscitou. E nós vivemos na certeza de que nós confiamos em Deus e confiar em Deus significa testemunhar a Deus e crer que Ele prometeu que vai voltar e quando Ele voltar Ele vai acabar com todo o mal e nos levar para viver eternamente com Ele. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos porque o Senhor veio a nós, o Senhor veio ao nosso encontro, o Senhor enviou o Seu Filho que atendeu o chamado do Pai para tomar a forma humana e viver, Senhor Deus, a vida perfeita que nós não somos capazes de viver. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor Jesus Cristo foi enviado para nós pecadores que não merecíamos. Obrigado, Senhor Deus, porque o Teu sacrifício por nós foi mediante a um povo, Senhor Deus, que ainda era Teu inimigo. A Tua palavra diz que o Senhor nos amou quando nós ainda éramos Seus inimigos. Senhor, se por acaso há pessoas aqui que não conheciam a mensagem do Teu Evangelho, que o Senhor abra esses corações, que o Senhor abra essas mentes, que elas possam compreender o sacrifício de Jesus na cruz por elas. Se porventura, Senhor Deus, há irmãos em Cristo aqui que têm fraquejado a sua fé, que têm deixado de confiar no Senhor, têm deixado de se submeter ao Senhor por uma falta de fé, que talvez tenham o conceito de fé distorcido em suas mentes. Que a Tua palavra fale aos corações desses irmãos e promova a mudança de vida. que o Senhor nos faça lembrar a cada dia dessa palavra e que nós venhamos a ter a certeza que ter fé é confiar no Senhor, é confiar em quem o Senhor é, é confiar naquilo que o Senhor vai realizar, independente das circunstâncias e das consequências. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém.